Música Música Carta me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Carta me liga, mais tarde tem balada Tem que estar bolindo, até de madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o sol Curtir o sol Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima I wanna be your man Your lover and your friend I'm gonna love you true I wanna be the one You come home to It was Friday night The moon was bright And the band was tight And I was flying When I met you You didn't seem to mind Spending your time With this crazy guy Whose eyes were wide Open for you For a time we had it good I did the best I could Till I lost you on the way You stood up for yourself Had to put us on the shelf For another day And I'll find some peace This time I'll let you know We're gonna grow I'm gonna show you my heart And soul This time, this time My love I wanna be your man Your lover and your friend I'm gonna love you true I wanna be the one You come home to I'm gonna treat you right I'll do you every night My love